E aí E aí E aí E aí E aí e sabe que é isso aí calço do molejo sim já deu para ver a pontinha aqui aí Lucas incrivelmente vermelha vamos trocar os calços de molejo vou colocar o Baiáguia olha o tamanho do Baiáguia dá uma olhada no tamanho tão pequenininho tá ali não pegando aqui nós olha o tamanho Olha a diferença isso aqui é o que vem nela original ele botei esse aqui ó que preenche toda a mola tá vendo toda a lâmina da mola preenche todo esse nosso aqui ó olha lá e coloca ali ó o famoso calço separador de mola olha lá aí colocou tirou pós-pátula Olha que beleza em fácil quando se sabe né mas vamos lá a luz que vem vermelha fazer aquele serviço de suspensão que é mais detalhes de serviço aí vem comigo após a vinheta E aí Senhoras e senhores Saudações aqui quem vos fala é o Detão falamos direto da G Auto Mecânica 4x4 de nosso nome do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de caminhonetes classe A sim o seu canal preferido Olha ela igreja Olha ela aí a luz incrivelmente vermelha fazendo aquele serviço que ficou pendente da última revisão e sim na revisão 370 mil dela a gente deixou algumas coisas para serem corrigidas surgiu a oportunidade e estamos fazendo tal serviço Beleza e claro vocês querem saber é mais da caminhonete certamente que sim Olha lá guerreiros nota 10 eu liguei o eu comecei a filmar sem o flash igual que o flash a gente vê Olha só interessante a bandeja foi tirada fora agora vamos trocar pivô articulação também já foi desmontada Olha lá articulação tirou o terminal e olha o amortecedor original dela tem um vídeo que nós trocamos o amortecedor dela no canal aí e olha aqui guerreiros a bucha do amortecedor com a famosa bucha que história essa cidadã aí ó na tela certo claro a dar a luz incrível vermelha não está estourada mas tá começando a daquele aquele cansaço aqui tá vendo aqui em cima tá meu dedo aqui olha só então é bem que assim ó sempre é o ponto fraco dela vamos dizer assim né poderiam reforçar a bucha nesse ponto né fazer ela colocar um encaixe nela ou a finalização para cima e reforçar essa parte superior da bucha nesse lado aqui também ó só que agora de cabeça eu não me lembro exatamente quando foi trocado esse amortecedor e portanto não posso falar quantos quilômetros e tá aí mas tá nos vídeos delas aí pode dar uma procurada aí você e fala nos comentários aí você aqui que acompanha raios incrivelmente vermelho é você que me sempre me pergunta dela olha aí a gente tem uma base quando que foi trocado esse amortecedor Olha só então já tá cansando a parte de cima aqui tá vendo que está cansando e o milionário que como vocês viram estava na traseira aqui fazendo a troca de calços de molejo guerreiros a gente tira aquele original e coloca esse baiaque aqui ó é bem maior que aí preenche todo o espaço aqui da lona da da lâmina da lâmina do molejo aqui e aí guerreiros ela tá com quantos quilômetros hoje você sabe cabeça 372 e assim que chegar essa dela e nós confere guerreiros mas não andou 10 mil quilômetros após a revisão olha e filo não será trocado aí a gente tava olhando os pneus também vamos trocar o pneu na próxima dessa vez que vamos deixar esse pneu mas na próxima vai colocar já esse pneu aqui que ele está com 45 mil quilômetros a gente olhou ali puxou a quilometragem dele tá 45 mil se eu conseguir achar quilometragem desse amorcedor eu aviso para vocês que durante o vídeo quantos mil ficou assim essa bucha do amorcedor Beleza mas os pneus serão trocados daqui 10 mil quilômetros e até autorizou a gente vai providenciar pegar o pneu e deixar pronta aí esperando ela chegar para fazer essa troca de pneus guerreiros na na troca de na 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 próxima revisão de 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 no caso vai estar com 380 mil né e eles a luz incrivelmente vermelha acho que vai fechar 2022 com 400 mil quilômetros hein eu acho que vai fechar 2022 com 400 mil quilômetros e ano que vem fecha 500 mil hein vou até falar para ele andar esses mais um ano com ela só para fechar 500 mil quilômetros né vai ser top também não vai ser guerreiros nota 10 beleza vamos melhorar fazendo aquele processo nosso de trocar e aí daqui a pouco a gente continua mostrando para vocês aqui é muito bem senhoras e senhores então anota aí as ocorrências da Hilux incrivelmente vermelha e como já tava fora e essas buchas de bandeja aí não estavam tão folgadas mas já estavam colocando naquela iminência de estragar estragar aí falou o seguinte colocou puxa de bandeja nova aqui os pivôs de baixa que eu vou mostrar o inferior também novo certo aí já vai trocar guerreiros porque que se você poupa e vou ali essa bucha tá quase ruim aí você tem que ter essa mesma mão de obra que ela esteve aqui para trocar as buchas e a caminhonete vai começar a plantar de soja agora não pode parar então que ele falou não já troca pronto resolvido a do amortecedor por outro lado além do amortecedor ser novo original não nesse demanda esta mão de obra de tirar a bandeja portanto essa bucha tá cansada mas tá bem boa ainda nem achou ainda ela ela cansou ela marcou certo então aqui deu uma rachadinha desse lado aqui verdade mas que lado lá então o que acontece deixa ela aí por enquanto deixa estourar que o amortecedor para trocar não precisa desmontar toda suspensão aqui aproveitou sua suspensão e claro aquele detalhe do protocolo águia neguírus olha a peça devidamente limpa e lavada com as peças novas montadas no lugar certo então você vê que mão de obra não se compara mão de obra não se compara não não tem jeito peça você pode até comprar preço de peça e tal mas não compara ou pediasta ali ó foi lavada aquele dia com 370 mil tá lavada agora de novo vocês estão vendo então tá tudo aqui guerreiros esse é o nosso protocolo de trabalho que já conhecem ele aí e a nossa certificado de garantia o nosso de garantia essa caminhonete aqui né ela não dá graças a Deus não dá problema só revisão e manutenção e coisa do tipo beleza é isso aí é muito bem senhoras e senhores olha só a oficinas são ainda olha a garbosa a rave 4 e a verdurão ali olha que beleza e o cinzano olha que beleza cinzano aí beleza guerreiros vamos ver o seguinte vamos dar uma volta na verdurão verdurão vamos dar uma volta na raios incrivelmente vermelha faz tempo que a gente não faz um vídeo de rtc dela né faz tempo que isso vamos fazer esse aqui esse que é antes de alinhar certo foi trocado as pernas suspensão aí a morte é buchas pivô e terminal e articulação ó nossa oficina que para quem não sabe é bem na esquina aqui ó bem aqui ó tá bem aí e aí depois que o pessoal alugou aí pessoal chegou pegou firme esse pessoal dessa mangueira hidráulica aí ó eu vou firme muito bem e quando eu cheguei aqui não tinha nada disso aqui nada 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 tinha nem asfalto quando eu cheguei aqui e aí guerreiros vamos lá que eu vou mostrar para vocês ó a primeira coisa que eu tô vendo aqui ó o carro tá em linha reta e não tem linha reta é o volante torto vocês estão vendo após a troca das peças de suspensão o volante é inclinado para a esquerda ó certa linha reta então vou levar para o alinhamento agora o alinhador não não deu certo então vamos passar vamos levar para alinhado terceirizado e aí na volta eu faço um outro rtc com alinhamento pronto esse volante corrigido certo esse volante corrigido e para vocês acompanharem um rtc dela mas aquela coisa negueza a caminete hoje está com 374 mil e 316 está praticamente ligação recebida gravação interrompida olha ali ó uma hilux uma triton uma estrada uma range uma hilux aqui é a hyundai falei para vocês ó a hyundai é aqui ó esse dia Deus passou por trás lembra a hilux amaroque a hilux amaroque a hilux range corolla a hilux aqui a jipe corolla a hilux 4.000 f4.000 e nissan uma touro touro vai luca a hilux a hilux 3.000 a hilux ali dentro do estacionamento aqui umas aqui outra branca aqui do meu lado outra lei de frente prata um a luz vermelho aqui o s10 ali o s10 a hilux a hilux a hilux a hilux triton aí guerreiros pronto quantas vezes eu falei o nome da todas as outras é então o que eu quero dizer com tudo já que outra coisa aí não nunca dica de trânsito a nunca pare no cruzamento nunca fecha o cruzamento então mas também não pode usar o celular no cruzamento de tão dirigindo como é que faz o vídeo é um momento realmente calculado eu tô segurando pelo pelo pedestal aqui com a mão apoiada aqui no negócio beleza ó a luz preta a luz branca um raios lá em cima cabine simples e entendeu aqui que recebe a terra da raios e aí guerreiros portanto o pessoal pergunta por que tem mais raios na oficina porque tem mais rodando simples assim e vou levar para alinhar agora aí assim que alinhar a gente faz um rtc completo nela e o volante o carro vai virar reto o volante todo certo e sem falar que tá bem precisa direção depois a gente corrige faz isso corrige e volta a falar do rtc dela para quem não sabe rtc relatório técnico de campo o raios incrivelmente vermelha ficou prata não guerreiros aqui tá o raios do marçã o nosso inscrito ali de aqui que eles natal fala mais tão gostam esse vídeo aqui esse aqui vai estar junto com outro vídeo da raios vermelha quero que você para testar aí começo a conversar com ela depois termina com a sua tá bom você vai ficar no meio ele chegou ali cadê o vídeo que eu apareço eu falei eu não sei qual que é exatamente eu não vou lembrar o número do vídeo mas nesse aqui eu vou fazer questão de mandar para você assistir aqui ó marçã o nosso inscrito conheceu nós pelo canal tá aí ó olha aí protocolo águia troca de óleo mas você já viu essa troca de óleo igual a nós faz marçã não não e não nesse padrão não olha aí guerreiros a voz do cliente aí ó e olha o repsol olha o repsol ó que é muito milionário com a o o o o o o o o que que você tava falando ali é lanche né era lanche né era lanche né era lanche então comecei o pãozinho lá né é lanche galera aqui olha aí guerreiros lavou aqui o o alojamento de combustível o do filtro de ar colocou tudo aqui certo e como é que ele se fala que tá falando dele é em relação ao guardar dá um tchan na cabanete aí daí eu acho que você viu né mas tá bem destruído né tá viu aqui é treinamento disciplina elevada a tropa operacional e aí letícia você quer do marçã vai dar look vermelha aqui da vermelha aqui ó trezentos e setenta mil tá consumiu marçã ó e tá consumir sua família sua 229 229 né então guerreiros uma revisão de 230 mil aí ó de filtro pode pode vai falar já quer fazer barulho deixa que levar o e ver faz aí ó aí é tratamento ó piscina para ter isso aqui eu não vi ainda aqui não tô mentindo não olha aqui queijo salame leite doce de leite olha aqui dor de leite café se acabar café pode fazer outro hein aí olha aí olha o big aí ó pega um queijo também aí meu filho olha aí ó olha olha de minas olha aí tem protocolo aí até no atendimento aí ó protocolo até para servir o lanche ó eu vou resumir uma palavra nota 10 é muito bem senhoras e senhores é uma coisa que eu não consigo entender né tá vendo essa essa obra do lado aqui olha só tô abrindo o famoso valetão ou para escoamento de água pluvial da chuva ou para esgoto uma das duas coisas aí vocês estão vendo aqui aqui tinha uma rua ali na frente a outra rua e assim vai eles vão cortando a rua para fazer embaixo primeiro depois a pergunta de um milhão de dólares por que que eles não fazem primeiro essa tubulação de esgoto aí faz tudo certinho e depois faz o asfalto a eles faz aqui quebra as faltas fazer a rua é impressionante e eu só queria entender por que que sempre escolhe a época de chuva para fazer esse tipo de obra em passo o ano inteiro parado fica deixeita aqui tá vendo achei de mata olha como é que tá assim isso aqui e depois e vai e abre na época da chuva não entendo umas coisas que eu não entendo não dá para entender mas enfim e eles vamos lá vamos vamos cuidar da nossa cuidar da porteira para dentro aqui ó mais uma coisa a continuação daquele serviço lá olha aqui ó eu ia parar de falar aqui ó por exemplo aqui tinha uma era uma rotatória portanto tinha um pedaço de estrada em rua aqui ó ó lá foi cortado certo e está indo lá para baixo olha lá aqui mesma coisa aqui vai ficar aquele remendo lindo que aqui vira só buraco depois depois cortado as faltas e vão fazer a a drenagem aí da água aí do da chuva esgoto deve ser da água da chuva certo vamos fazer olha aí estão vendo aqui também era era uma rotatória cortaram essa rotatória coisa olha aí para fazer o valetão olha lá porque que não faz antes hein é complicado lá volta de terra e aqui faz dia que não que as marcas não trabalha aqui ó o tanto que já tá nascendo mato ali nas beiradas tá sendo mais nas beiradas porque faz tempo que não trabalha aqui né olha aí a por causa da chuva aqui ó e não fez na seca mas do céu e fingir beleza vamos lá então nós estamos aqui na nossa tradicional avenida e testes com a raios incrivelmente vermelha e eu queria mostrar para o senhor o seguinte já está alinhada certo já está alinhada então olha o volante agora ó a minha telinha reta e o volante eu vou colocar de frente aqui vai lá ligação recebida gravação interrompida vamos lá guerreiros e como vocês viram esta caminhonete a gente fez a desta vez na rádio vermelha fez aquele serviço a bolso e eles daquele dia para cá não não dá dez dias já tá com quatro mil o clube rodados nesse exato momento está com 374 335 quilômetros 374 mil 375 quilômetros caminhonete tá ó agora tá com alinhamento feito e olha só o volante tá reto e também tem linha reta então percebendo ó volante reto e a caminhonete ainda em linha reta tem pegado esse ângulo aqui para que você possa ver tanto o do volante quanto a linha reta do do a caminhonete a linha reta beleza volante torto também indica problema de alinhamento tá como vocês viram lá se o volante ficar pendido para o lado da caminhonete permanecer em linha reta indica problema de alinhamento tem que levar para alinhar eu lembro quando era alinhador rapaz é um o cliente chegou eu lembro até hoje chegou se eu não ganhar um carro no Voyage uma paratista no Voyage ele falou assim cara ninguém consegue acertar esse carro não fica puxando não tá puxando puxando eu falei ninguém consegue acertar e mostra aí ele foi mostrar olha aqui olha só aí você soltava o carro o carro tava linha reta retinho assim ó certinho carinha reta eu falei que foi olha aqui aí o volante tava torto e ele colocava o volante ó aqui ó eu coloco a volantinha reta e o carro puxar você tá vendo ó volante ficar reto e o carro puxa aí falei ah eu não entendi quando você fala puxando todo mundo vai olhar fazer aquele teste desse pessoal tá bom do carro e ele vê se ele fica em linha reta que é o caso aqui entendeu aí ele pegou eu falei agora entendi você mostrou você mostrou isso para os outros alinhador ah não eles olhavam e fizeram cá até cambagem ok eu falei aqui nós temos que sacar o volante a gente fez o que sacou o volante nesse carro né alinhei ele aí eu peguei já aproveitei a desmontar o setor direção ali se do Voyage é só de um lado era um Voyage é só de um lado a barra de alinhamento de divergência só de convergência de vizinho de abertura de roda se eu não me falha a memória só do lado esquerdo que tem regulagem quando a direção hidráulica aí tem nos dois lados e aí pegar uma barra de direção a gente centralizou ela que tava com um terminal mais aberto que um outro centralizou colocar o volante do lugar acertamos a direção pronto e andamos o carro era problema de direção torta portanto alinhamento centralizar direção é importantíssimo que o cliente não entende gente de uma tempestade ontem aqui olha lá aquele barracão ali ó infelizmente ó essa madeireira ali acaba tô passando aqui agora lá derrubou o o depois da madeireira ali ó eu não sei se é da madeireira ou se é de um cara que mexe com terraplanagem eles estão vendo olha lá olha aí olha aí e essa noite fez uma chuva aqui se não é mais monstro chuva monstro e aquelas de ela infelizmente sabe aquela chuva nas torrenciais pois é o que aconteceu aqui e aqui ainda tem muita madeireira que tem esse caminho na frente é o carregado de retalho de madeira é só que o nosso amigão aí esqueceu de botar a seta do caminhão não tem certo já tô vendo a luzinha piscar lá no cantinho não sei se você vê no vídeo que eu diria então só a luzinha pendurada lá não pode assim né não pode a manutenção básica tem que ter é muito bem senhores senhores infelizmente ali aconteceu ali deu pouco casa bárbara de casa não quero saber nem mais ali eu tô no barracão ali Oi e aqui a gente vai fazer o teste da rádio que vai medir o e-mail que a gente pedir para andar com ela que ela acendeu as luzes de injeção a gente passou para ele ter os códigos de sessor map aqui que ele dá o acelerador como tava bem sujo a gente limpou e apagou o código não se deu mais a caminhonete tá normal zona aqui ó o último rtc da rádio de vermelha foi o e foi a troca da corrente né vamos falar a verdade né Guilherme eu sempre falo para vocês o som do silêncio né como que pode essa caminhonete com 374 micro rodados tô fazendo nenhum barulho interno praticamente quase nada e faz um barulho ali do rádio tá pendurado seja você já conhece e só a chuva eu acho que a água da chuva ela tem um tipo de adubo um fertilizante natural divino entendeu porque é impressionante que eu lembro do rtc anteriores a esse aqui na estrada de carne que essas é em volta tava tudo seco bem seco pois bem e agora tá aqui ó e já começaram focos de focos verdes por todos os lugares vocês estão percebendo que a reserva nessas florestas aqui que a reserva sempre tá verde né e volta de árvore caída aí você tá vendo tá de árvore caída ali então consegui ver aí no vídeo olha aí lá o rapaz olha o tanto de árvore caído gente e vai cair o árvore em Oi que chuva meu amigo eu ia lá na cascalheira com a ralho ok ó tá caído aqui ó que aí o galho aqui ó que só o galho ó vem aqui ó e eu ia lá na cascalheira com ela hoje mas eu peguei pensei comigo rapaz essa chuva lá deve ver que tá um lamaçal monstruoso não né então vai né então vai vai né então gente o pneu vocês viram que tá na iminência de ser trocado você ia falar imprudência pois é imprudência por exemplo quem que é o campeão mundial de UFC hoje aí é o Fedor Qual é que é o nome do cara aí vamos lá falar Minotauro vamos falar de um brasileiro top Minotauro eu achei humildão não sei se é só eu penso que ele é humildão os outros acho muito arrogante Minotauro aí você acha Minotauro na rua aí você chama ele para porrada é Minotauro é bunda molha mas vem aqui tá pensando que eu sou esses cara que vocês enfrentem vem me enfrentar aqui e você barriga de chope Malemar você consegue subir uma escada sem ficar perder o fôlego a gente chama o cara para porrada você é imprudente ou corajoso é imprudente né meu amigo mesma coisa agora primeiro que não tem porquê eu ir com a caminete dessa aqui lá num barrão daquele suja ela inteirinha para astear ela mais do que já tá o e e testar ela num regime de lama com os pneus inadequados para o regime que deve tá lá eu me imagino então guerreiros não vamos beleza não vamos fazer teste rodoviário dela inclusive o problema dela é para ser testado teste rodoviário mesmo então também tem isso é que eu falei para vocês das luzes e aí eu falei você passou uma poça d'água alguma coisa falou na água foi o que eu já peguei pode ser um mau contato de molho ou sensor alguma coisa ou vamos descobrir tirando a limpeza no sensores que indicou na no 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 scanner e eu tô testando ela aqui agora e ela tá indo muito bem obrigado como vocês estão vendo normalzona mandando ver então nas ocorrências dela nota aí luz acesa a luz acesa luz da injeção mas não perdeu força não perdeu nada bom então pode ser só um mau contato essas caminhonetes aqui tem um problema de chicote lá aqui atrás deve até mostrei em vídeo que lembra aquela Hilux cabine simples preparada para teste do inscrito nosso e para a parte preparada para teste preparado com o fio de essa aqui ó essa aqui ó ó o card aí ou quando eu quando eu clico nesses cards assim vocês vão lá ver esses vídeos eu vou dar uma conferência no vídeo não se esquece você se inscreve no canal da like do vídeo e faz um comentário em qualquer comentário para muita relevância dele escreve top tamo junto rai louco forever o dia sem razão sei lá escreve alguma coisa aí entendeu mas fala alguma coisa pelo amor de Deus e lá naquela caminhonete tinha de vários defeitos de chicote vários dentre eles um problema de pedal de acelerador nesse caso que as caminhonete é o original né Guerreiros a gente faz a gente faz uma produção na linha original aquele pedal de acelerador que tem o famoso boost aí aquela Hilux lá naquela ocasião tava com problema do boost dela ó quando eu vejo uma prancha assim me dá uma não me dá saudade não tinha um caminhão que ele fez essa entrega aqui ó fazer essa tipo de entrega aqui tá vendo eu tinha um caminhão desse aqui ó bem parecido com esse aí só quero cinza ó foto ele fala nisso vou dar uma foto agora aí e aí esse caminhão essas máquinas aí tudo esse era um dos três caminhões que eu tinha e eu fiquei com esse caminhão durante cinco sete anos ao menos rapaz quase que me levaram a falência assim aí eu aprendi amargura amargamente o que me falaram de maneira doce invista no seu negócio aí eu peguei que meu negócio nada vou investir caminhão que dá dinheiro se paga caminhão se paga caminhão se paga aham vai se você não é do ramo meu amigo nada se paga se você é do ramo tudo se paga pronto e aí naquele ali aquela coisa amarela ali aquela plantadeira certo que o trator puxa ali ele tá cheio de semente aí ele vai plantando ali e vai jogando a semente no no do solo ali e aqui essa talo de milho seco aí guerreira isso aí serve até para proteger eu não sou agrônomo né mas que a gente troca ideia com os clientes ali esses talos aí de milho que vocês estão vendo aí essas pontas para semente acima aí você vai proteger a sua própria semente de um calor certo e agora choveu hoje né então meu amigo agora pau canta agora da semente do pau cantar a semente para riba plantio como vocês viram ali e é plantadeira ali sendo puxada e agora vai meter semente para todo lugar aí todo mundo aqui se não for hoje amanhã se eu vier aqui vai tá cheio de semente eu tô vendo outra outra para fazer lá no fundo ó no vídeo não dá para ver não tá lá no fundo e ali tá jogando semente eu fico pensando né uma plantadeira daquela praticamente só usa uma vez na lavoura é caríssimo troço daquilo ali na casa de na faixa dos seus 500 mil 500 mil reais ou mais não faz nem ideia sei que é caro esse trem e você precisa comprar para usar uma vez durante a lavoura que ela jogou a semente ali uma vez não né no caso que vai jogar uma vez agora com soja depois de alguma vez com milho ou com sorgo com algodão cada fazenda tem sua a sua cultura né mas a grande maioria já planta uma coisa só hoje direto sempre lá naquele lugar lá em cima é uma fábrica de ovo eu falei fábrica de ovo Natão você tá doido Natão eu vou lá fala assim eu nunca fui lá né vamos lá então lá daquela cidade de chão eu vou lá com vocês vamos mudar hoje o trajeto vamos vamos lá naquele lugar lá em cima aqui a esquerda aqui ó tá vendo aqui vamos lá eu vou mostrar para vocês ali sabe que que faz ali ovo em pó e manda tudo para o Japão a made in snob chega lá no Japão né chega que as peças aqui a gente fala made in Japan made in Japan aí chega lá no Japão aí o japonesi lá tá indo made in snob garantido né made in snob é cada coisa né quem tem essa tendência a não valorizar aquilo que é só mais uma plantadeira aqui ó aquela para carregadeira ali ó tá com saco de semente pendurada ali na concha e lá o trator verde da João Dica com a plantadeira já presa lá engatada nele beleza Guerreiros show de bola né aqui a entrada lá para aquele lugar é aqui ó e olha aí vamos pegar a cidade de chão aqui a gente nunca fez isso né e o ok ó colando aqui ó tem uma grade ali então patrola ali que parar a terra aqui isso aqui sempre tem que parar a terra para plantar lá atrás o trator amarelo lá tá com a plantadeira e aí e aí que isso é uma castanheira que é uma araucária que olha que beleza linda né Guilherme olha só e olha aí mais umas aí ó ó a vida essa árvore né deve ser deve ter 300 anos aí então que eles estamos vocês estão vendo esse RTC da Hilux que vem vermelha uma aula cultural local se não pensa da cultura da soja do agronegócio da soja e vamos testando a caminhonete aproveitar para testar e aí e se o mal é que se uma estrada que vocês não viram ainda e retenha que se torno vira ainda né só você foi de sinop aqui já andou por aqui né olha aqui tá bem pertinho dos talos de milha ali você tá vendo tal de milha aí ó ó e não dá para ver agora que vai se lembrar se limpa aqui ó ó e o cara montinho de terra aqui eu acredito que tava com vamos fazer uma uma perra aqui alguma coisa porque quando é que nem aqui aqui é uma indústria né aqui é tipo uma indústria que eu falei para eles preparam ovo em pó aqui na receita para exportação enfim e aí estrada de acesso tem que ser muito bem porque aqui caminhão todo dia não vou falar todo dia mas sempre tem caminhão e como aqui o a matéria-prima aqui é para exportação aí vem os gringos aqui visitar a fábrica para investir e coisa do tipo e já pensou chegar aqui e for bagunçado o negócio aí que é um que é possível né então você tem que ter uma organização show de bola beleza que eles como vocês estão vendo aqui ó estamos no estado de chão e isso é um barulho interno só o do rádio né e do lado é isso mesmo vão fazer uma e com certeza vão fazer uma é uma um patrulhamento nessa via aqui ó e joga um pouco de terra aqui um pouco de terra ali espalha e tampa os buracos e aí aqui que resulta interesse até nessas casas aí as pessoas moram aí entendeu deve ver se não às vezes até pela viabilidade né disponibilidade aliás já moram aqui ó e olhei aí a partir daqui eu acho que não é para o dente entrar nela vamos lá a grande sinop ó infecção obrigatória tal tá obviamente uma grande como vocês viram e a partir dessa grande que eles fabricam o ouro em pó ovo em pó aqui beleza guerreiros e aqui como falei vocês tem uma é uma uma vila e vamos um dia não vão vir aqui hoje consigo entrar aqui a gente entrar dentro aqui do doutor a entrar dentro o meu senhor senhores vamos um dia entrar dentro vou vir aqui para ver se a gente entra dentro ali do conhecer esse lugar aí a nota 10 gostar a gente tava lá na estrada tava lá na estrada estrada vem de lá lá de cima a gente viu aqui que eu falei ó vamos lá lá naquele lugar e lugar é aqui ó beleza ó aqui dá para vocês ver certinho o que eu falei para vocês nos talos de milho olha esse aqui aqui eu vou até baixar o vídeo aqui aproveitar que estamos aqui olha aí aqui ó tá vendo talo de milho o outro filho de milho no chão é que hoje já tem alguns dias da da colheita aí tá tudo lá tem uma amarelinha linda vendo e aí esse estado de milho aí quando sobra grão de milho mais um monte parece que só que é a perca da colheita na colheita de algodão então fica branquinho aqui o sol parece neve e aqui deixa ele tá aqui só vão gravar isso aí eu nem sei como é que faz se você já mete a semente de soja aí para riba aí tá vendo o que tá aí senhor e senhores estou voltando com a RTC da é em vermelho espero que vocês tenham gostado aí desse passeio com o netão aí trocando alta ideia sobre o sinop aí e as e as coisas da vida beleza vamos lá então agora vamos ver se você tem que chegar de volta lá o gabinete tá não tá vou falar disso eu vou ligar tração dela é mesmo hein vamos ligar tração vamos lá como sempre falo para vocês caminhonete automática coloca no N e liga tração lá e escutar o clique vamos ver aqui agora com nós é impressionante de risco é simplesmente impressionante o comportamento da caminhonete traçado e como que melhora como que melhora e no painel de ó a luzinha do 4x4 olha lá da Hilux bem aqui ó E aí e eu particularmente toda vez que vai mandar um carro por quatro por mais que tenha esse monte de tecnologia como é o caso desse aqui foto livre automática tudo praticamente eletrônico pneumático com botão tudo eu prefiro eu 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 não judiar o sistema por mais que o 4x4 seja o sistema bruto e eu prefiro fazer o que vocês viram nesse vídeo aqui desliga ou desliga para põe no neutro e liga tração porque você não vai usar tração para correr para uma vez ou outra se tiver no asfalto meio molhado Ok pode ligar mesmo em movimento mas se possível for até para conservar mais o sistema eu te falo o passo seguinte faz isso coloca no 4x4 para desligar ou no caso aqui é automático quando o livro o campo que é manual por um medo também desligado do meu jeito e faz essa mudança o 4x4 4x2 com ela em parada em neutro beleza a minha opinião carro é seu não tô discutindo se pode se não pode eu tô dando a dica de dica de manutenção é diferente pelo amor de Deus eu tô falando se pode se não pode é dica de manutenção beleza guerreiros o plantio acho que essa lavoura aqui ó esse esse milho aqui aquele lado aquele colônia que a gente viu ali com o trator amarelo vem até que ela fazenda dele você já percebeu que fazenda de de que a agrícola né não tem cerca e já percebeu isso parece meio óbvio aquela ali é uma fazenda de a pecuária ali ó aquela ali ó pode trazer ao cara ela vai ter cerca e aqui que é agrícola não tem cerca quando eu era criança olhava e falava mas por quê ué mas o pé de sol já sai correndo por acaso olha a cerca aqui bem aqui ó não sei se vocês conseguiram ver a cerca ali o pé de sol já correndo não sai então pronto precisa ter seca agora se é de boi obviamente tem que ter seca né olha lá tem uns boi ali ó não pastando ali atrás aqui ó não sei se der para captar a a seca aí e ali a seca tá ali ó a viela dali bom então vamos lá senhoras e senhores a cerca aqui a ela aqui olha aí aí eu sei que aí olha só aí tá vendo ó e aqui ó o colono ele tem um boizinho também ó olha lá a cerca desse lado aqui ó ele tem uns boi deve ser para consumo próprio né então sete boiolim meia dúzia de boiolim uma meia dúzia de a cabeça ligada ali ó e aí e como por aqui que ali tem um corredor no meio desse essa essa fazenda aqui tem uma das entradas mais bonita é bonita de fazenda e ela tem um corredor ali o que passa no meio dessa dessa no meio dessa dessa reserva aqui à direita tá vendo oi e aí e a água vem tudo para a brisa né e aí e aí é linda que lindo 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 ó tem uns cavalo ali ó ó tem uns cavalo ali e essa entrada de fazenda aqui é uma das mais bonitas que eu conheço que eu tenho aqui ó oi e aí e aí eu vou mostrar lá na sala de novo daqui a pouco e aí oi e aí eu tô aqui que você também vai tecer pela qual é a luz que realmente vermelha pelas estradas de fazenda e stop é sensacional a nota 10 e aí e aqui olha que organização está fazendo aqui olha só entendeu e ó jogou um cascalho aqui e se tá trancado lá vai tá trancado lá para nós passar olha lá lindo não seria e olha só eu queria ler essa entrada aqui né mas ele tá trancado eu não tenho certeza se tá trancado se não tá e se tiver trancado obviamente a gente não vai ter a chave né mas vou voltar pelo mesmo caminho aqui então mas olha como que é lindo aqui ó tá vendo no meio da da reserva aqui ó o autor de CRTC que fala ver certeza que está ficando legal não tá a nota 10 guerreiros nota 10 e aí eu posso ir até lá pode ser que a ponteira seja aberta pode ser fechada aí enfim vamos correr vamos voltar por aqui e nota 10 dois senhores e senhores CRTC diferente aço aí bastante informação e a caminhete vermelha estamos aqui agarrado na orelha dela aqui funcionando tudo perfeitamente e 4x4 4x2 é impressionante como é boa fica boa no 4x4 impressionante é um grupo ali ó vocês viram um grupo ali não sei se ele vai estar lá ou não é esse rtc tá cheio de que novidade em coisa feio né tal do urubu e olha ele aqui fica parada aí não sai voando não e vai lá e aí o cara preto dele e aí tem um cheiro de carniça aqui de animal e com certeza tem um bicho morto aqui por isso que ele tá ali e beleza guerreiros vamos embora esse rtc foi 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 com conteúdo em uma aula de geografia quase guerreiros e não poderíamos terminar esse vídeo ou melhor terminar esse rtc sempre conferir a cerca né e agora será que a gente deveria ter vindo aqui arriscar se ela tava aberta ou não a gente tava lá dentro a gente tava lá lembra aí eu dei a volta e pelo asfalto e vim aqui na frente a gente ver eu já andei vim aqui por aqui estando as gabinetes e a cerca essa porteira ficava fechada o melhor nem tinha ela não tinha ficava aberta aliás aí eu me dá um confere aqui que ele olha só que restava aberto cadeado olha só se tivesse vindo por aqui e a vana rtc do corredor verde aqui a gente tava tranquilão beleza mas deu para perceber aí né se a o caminhonete a zona aqui nessa porteira show aí nessa estrada essa entrada de fazenda que eu acho linda entendeu Olha só que lindo parece um parece até um um tipo Oscar aqui merece uma foto Oscar corredor não merece então vai lá E aí E aí parece um cartão postal uma paisagem dessas que a gente vê em um quadro essas coisas não parece Olha só pois então tá aí ó nota 10 né agora é claro a gente a gente nunca ficar satisfeito né mas imagina se fosse uma curva você fazer umas curvas assim no meio dessas árvores ele ficar mais top ainda né mas aí ó show de bola beleza guerreiros olha eu quando vem meio aí essa aqui tem a história do canal em nota 10 já mostrei a colimentagem né Olha aí 374 363 agora então tô andando já faz 30 quilômetros tô andando com ela já muito bem senhoras e senhores e após este belíssimo rtc aí caminete está pronta olha aí a rai logos incrivelmente vermelha pronta guerreiros cheguei agora do teste é sensacional olha aí pivô bucho de bandeja pivô bucho de bandeja tudo pronto beleza guerreiros nota 10 né nota 10 até mesmo não encerrava um vídeo aqui no na rampa de alinhamento eu tô gravando sem flash só para ver se para um pouco daquela luminosidade ali beleza gostaram aí guerreiros o rtc sensacional em sensacional deixa eu ficar na frente dos nossos patrocinadores olha só igual os atletas de futebol ali ó nota 10 em gostei é um vídeo diferente com focado lá no rtc vocês conheceram um pouco das estradas de sinop essa questão de estradas guerreiros que eu andei essas que é beirando asfalto ali agora você imagina que elas lá no fundão aí aí você imagina como é que é beleza nota 10 né eu tava pensando ali até botei um short botei um status no whatsapp a frase que eu tava dizendo é eu melhorei a frase na minha opinião o brasil acima de todos deus acima de tudo tá vendo os tratores plantando lá né com as bandeiras do brasil no telhado o teto do trator então é deus brasil acima de todos deus acima de tudo a beleza águia automecânica 4 a falar nisso antes de voltar para vocês olha isso aqui nós que vamos que eu andei nesse rtc e olha só a 404 quilômetros 373 404 são ligando tava 335 eu andei por volta de 70 quilômetros 70 e poucos a hora que eu comecei a filmar deus tentando de ser rtc aqui beleza águia automecânica 4 por 4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se deus quiser e aqui via braço